Porque além do Corinthians ter dominado o jogo, depois de dois golaços, o primeiro na tabela do Roger Guedes com o Renato Augusto e esse presente de calcanhar. Depois, Adson mostrou que estava esperto para roubar a bola e acertar um chutaço. Terceira vitória seguida da equipe no Paulistão. Um grupo, uma equipe, um time, enfim, ideias estão sendo colocadas e o time está começando a assimilar e tem a cara do Corinthians, né? Ele tem cada vez mais a cara do Corinthians para mim. Cara de felicidade no campo da Arena do Corinthians. Mais de 41 mil torcedores entraram por esses portões para curtir as emoções do jogo contra o Botafogo. E cada uma dessas pessoas voltou para casa com pelo menos uma lembrança especial. Para o Paulinho, foi um recomeço depois de nove meses. Até me emociona um pouco mais, mas é um processo, né? Um processo de nove meses que eu não vi a hora de chegar nesse momento, de jogar na Arena. Foi aqui que eu machuquei, mas foi aqui que eu também, que eu retornei e agora bola para frente. Foi a volta do Paulinho jogando em casa depois de uma cirurgia no joelho esquerdo. Por isso, cada jogo é tão... O Corinthians saiu de campo com os três pontos...